Para operar dólar futura, é preciso aprender a calcular o mercado. Por quê? Se você acha que análise técnica pura simplesmente vai te fazer um trade profissional, meu, é melhor não parar. São três pilares importantes no mercado de dólar. Macro e microeconomia, um dá o tom, outro dá o balanço. Cálculos de mercado, sabe? Por exemplo, para identificar como eu faço todo dia de manhã. Abertura máxima e mínima e eu justo do mercado. Indicadores de volatilidade específicos para o day trade. Então, durante seis dias, vou mostrar como tudo isso funciona na prática com o mercado aberto e ao vivo na minha sala de operações. Clique no botão abaixo, dá uma olhada em tudo o que vai rolar no evento e se fizer sentido para você, inscreva-se para garantir a sua participação. Então, aguardo você lá, hein?